Hoje nós vamos falar de autoconfiança e a importância da autoconfiança na relação de confiança entre as pessoas. Pois é na autoconfiança que tudo começa. Quando eu tenho autoconfiança no que eu tô fazendo, no que eu tô falando, no que eu tô promovendo, eu inspiro confiança na outra pessoa. E daí aquela pessoa devolve essa confiança pra mim, que significa o quê? Tá disponível, tá aberta, tá querendo entender, aprender, me dando essa possibilidade. E daí essa relação de confiança vai crescendo. A relação de confiança tem que ter um início, um start, essa inspiração, essa abertura. E daí o processo continua. Confiança a gente demora muito tempo pra conseguir, mas pra acabar, ó, é assim. Por isso, qualquer relação de confiança que você tenha, mantenha. E mantenha através do quê? De alguns comportamentos de confiança que nós vamos falar ainda num outro vídeo. Mas hoje esse vídeo é sobre autoconfiança. Primeiro como abrir essa relação de confiança. Aí num outro momento nós vamos falar como manter essa relação de confiança. Mas como eu ter autoconfiança? Autoconfiança é uma coisa muito interessante. Porque primeiro tem que ter autoconfiança em mim como pessoa, como indivíduo, saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu sei, o que eu não sei. Até eu digo o seguinte, se você me chamar de feia, de gorda e de burra, eu não ligo. Porque feio eu sei que eu não sou, burro eu sei que eu não sou e gorda eu sei que estou. Como é importante eu me aceitar, eu me amar, eu me perceber, eu ter autoconfiança no meu processo, na minha pessoa. Por quê? Porque durante a vida eu fui desenvolvendo isso. A criança, ela vai aprender a ter autoconfiança nela. Na propriedade, na adolescência, nós temos um monte de dúvidas sobre a nossa autoconfiança. Mas porque nós não sabemos direitinho quem nós somos. nós estamos nos descobrindo. Então, esse processo de desenvolver autoconfiança é um processo de amadurecimento. Quanto mais madura, quanto mais desenvolvida eu estiver como pessoa, eu tenho mais autoconfiança. Às vezes eu posso ter autoconfiança em mim profissionalmente, nas minhas relações, saber receber pessoas na minha casa, saber dançar, saber escolher um bom passeio para fazer, saber organizar uma viagem, mas não saber cantar. E numa situação onde eu tenho que expor isso, eu me sinto insegura. Se não for um ambiente de confiança, eu me senti intimidada, me senti com vergonha e nem vou querer me atrever. Mas se eu tiver um ambiente onde as pessoas confiam em mim, até para outras coisas, e elas permitem que eu veja essa brincadeira toda, eu vou poder me expor. Olha como é interessante um ambiente de confiança. Porque às vezes você tendo uma confiança em relação a alguma coisa, por exemplo, um assunto profissional, essa relação de confiança pode começar a se ampliar para outros setores da sua vida. Gente, esse é um papo que vai longe, mas onde se começa a confiança, a produzir essa autoconfiança é na infância. E nós vamos ter que falar um pouco da infância. Infância. A criança começa a caminhar, daí ela cai. E a mãe fala, não é possível, desse jeito você só cai. Nunca vai andar que nem seu pai, nunca vai correr que nem seu pai. Como é que vai acontecer isso aí? Não tem jeito. Não, nenhuma mãe fala desse jeito. Por quê? Porque a mãe sabe que a criança está num processo, num processo de desenvolvimento, num processo de amadurecimento, num processo de aprendizagem. E a mãe fala, vem bonitinho, vamos andar e experimenta. Levanta, fez o doido, beijinho. Vamos andar e experimenta de novo. E segura na mãozinha da criança, ensina ela a segurar no móvel. E a mãe vai mostrando para a criança que ela está num processo que não tem problema nenhum cair. se eu pudesse definir, em poucas palavras, autoconfiança, como a gente faz com que uma pessoa desenvolva e aprenda autoconfiança, é simples, seria somente isso. É ensinar as pessoas a reconhecer o seu aprendizado e a reconhecer o seu sucesso, os seus acertos. Quando eu aprendo a reconhecer que eu aprendo, que eu tenho esse poder de aprender as coisas, e que eu acerto, e eu me parabenizar, eu me sentir feliz que eu acerto, e continuar acertando, e até se achar que eu tenho que melhorar esse acerto, eu investir nisso para esse processo, isso vai desenvolvendo a minha autoconfiança. A minha autoconfiança como ser humano, como pessoa, como profissional, como amigo, como pai, como mãe, como professor, como tudo. Isso faz me lembrar de uma historinha de um grande executivo. Foi considerado um dos maiores executivos do século XX, um grande gestor, Jack Welch. E o Jack fazia o seguinte, quando ele chegava em casa, ele era pequenininho, quando ele tinha uns oito, nove anos, ele chegava em casa chateado, porque ele era um pouco gago, e as crianças ficavam tirando o sarro dele, fazendo bullying. E ele chegou em casa e a mãe viu ele chateado e falou, filhinho, o que aconteceu? Ele contou para a mãe e a mãe disse que disse, filhinho, não fica chateado. Você é uma criança muito especial, você é uma criança muito inteligente, você é tão inteligente que a sua cabeça pensa mais rápido do que a sua boca fala. E por isso que você gagueja um pouco. Isso vai passar, vai chegar uma hora que o seu cérebro e a sua boca vão se organizar, vão aprender e vão falar na mesma velocidade. E daí tudo passa. E ele acreditou. Acreditou e se tornou um homem fantástico. Como é importante a gente ajudar as pessoas a terem autoconfiança. E isso eu estou falando você como pai, como professor, como amigo, como líder, como colaborador, como colega de trabalho, enfim. Em todos os momentos da nossa vida nós podemos colaborar com que as pessoas melhorem a sua autoconfiança. Quando elas melhoram a autoconfiança delas, nós estamos colaborando com a relação de confiança no mundo. E o mundo onde existe confiança é o mundo onde existe amor, é o mundo onde não tem medo, é o mundo onde as coisas fluem. Gente, é o único jeito que eu imagino o futuro. E esse futuro de confiança, esse futuro de amor, depende de felicidade, ele depende do quê? Depende da autoconfiança das pessoas. A gente pode destruir a autoconfiança de uma pessoa. Você não serve pra nada, você sempre repete esse erro. A gente pode colaborar com a autoconfiança de uma pessoa. E isso você pode fazer entrando num táxi, fazendo um elogio bacana de alguma coisa que você viu de fato por um motorista de táxi. A gente pode colaborar com a autoconfiança do mundo, podendo ser um pouco mais generosa, podendo reconhecer nas pessoas o que elas fazem de bem. E às vezes a gente reconhece tanta coisa e não fala, a gente guarda pra gente. É importante dar esse feedback pras pessoas, né? Uma pessoa adulta, ela mesma tem que sentir, tem que se reconhecer. Mas o que é importante é que o outro fale pra gente, isso é. É uma maneira de eu poder colaborar com que as pessoas tenham mais autoconfiança. Um dia eu ficarei aqui horas falando sobre autoconfiança, como desenvolver a sua própria autoconfiança, como ajudar a colaborar com a autoconfiança dos outros, a importância que a autoconfiança tem na relação de confiança das pessoas, das famílias, nas escolas, em qualquer equipe, em qualquer situação, mas principalmente no mundo. O mundo de confiança, gente, esse é o meu sono. Esse é o que eu imagino que eu gostaria de colaborar com o mundo. Por isso eu gostaria de provocar você. Você gostaria de fazer alguns testes pra ver como é que anda a sua confiança? Se você é uma pessoa segura, se você é uma pessoa que sabe escutar críticas, né? Porque escutar feedback positivo é muito bom, mas nem sempre as pessoas falam feedback positivo pra gente. As pessoas são um pouco críticas e umas críticas, às vezes, não tão... Tão assim como eu tô falando pra você, uma crítica positiva. Elas falam de um jeito que elas não aprenderam a falar de uma outra maneira. E isso incomoda a gente. Como é que a gente pode aprender a virar esse jogo? Aproveitar essa crítica dessa pessoa que você vai fazer uma crítica bacana, você aproveitar e você crescer com isso. Saber o que tem a ver comigo e o que não tem a ver comigo. Isso não te abalar. Eu já ficaria horas aqui conversando com você, mas não vai dar. Então o que eu vou fazer? Eu vou te provocar pra você fazer uns testes. Primeiro, você é uma pessoa segura? Segundo, você tem coragem de expressar suas opiniões? Terceiro, você aceita críticas? Quarto, você é uma pessoa assertiva? Responda esses testes, se conheça mais um pouco e o nosso próximo bate-papo vai ser sobre assertividade. Pra você receber esses testes, é muito simples. Você tem que se inscrever. Se inscrever e se cadastrar na lista da Lei Naval pra poder estar recebendo esses vídeos, esses testes, esses presentes todos que eu quero dar pra você, ok? Então aqui embaixo tem um lugar pra você se cadastrar. Eu te aguardo e te espero no próximo vídeo. Confio em você. Confio em você.